Ai, pete joia, cê viu o CD dos dedés pra história dos manos? Ai, cabeçou, piscina, mano, bem louco, vale a história dos manos, né, mano? Ai, cabeçou, ai, pete joia, cê viu o CD dos dedés pra história dos manos, mano? Ai, pelo cara, mano, tá aqui, ó. É, a CD tá aí, viu, mano, a câmera ali tem o rubeiro, né, mano, que tá no comercial. Olha a câmera, mano. Onde? Aonde, aí, ó, aqui, ó. Os dedés apresentam CD dos manos, já nas lojas. E aí